E no campo da Eternity jogaram pelo Sub-15, Independência e Futebol Arte. O Futebol Arte de Amarelo e Independência de Azul. E começa o jogo. É, mas depois dessa falta, um lá na gaveta. O Independência abre o marcador. Agora, Independência 1, Futebol Arte 0. E não demora muito, depois desse pênalti. O Independência amplia. Agora, 2 a 0. E já estamos no segundo tempo. E o Independência amplia de novo. Veja que belo gol. E o Futebol Arte diminui depois desse escanteio. O zagueirão cabeceia. E é gol. É, mas depois desse lance rápido, o goleirão solta. E o Independência amplia. Agora, Independência 4, Futebol Arte 1. E ficou assim no campo da Eternity, pelo Sub-15, 2017. Uai, hoje foi bom o jogo aí, só que não deu pra nós hoje. Mas nós vamos tentar ir pro próximo jogo. Pois é, o time começou mal, mas conforme foi no jogo, ficou... Foi passando a ficar bem no jogo. E não conseguiu meter um gol, mas na falha do nosso jogador lá, na infelicidade dele, ele entregou a bola e nós tomamos o gol. É, foi difícil compactar o time, foi difícil fazer as finalizações, mas conseguimos sair com o resultado. Tem o próximo jogo domingo e vamos trabalhar pra tentar sair com a vitória e é isso aí, vamos trabalhar. Aqui precisamos muito do resultado pra classificar ainda. Porque se for olhar, se nós estamos classificados entre os melhores terceiros, ainda não estamos classificados. E vamos trabalhar pra conseguir classificação, né? O jogo foi, no começo foi difícil, porque a gente tava acertando a marcação. Mas no finalzinho aí, acertamos a marcação aí e podemos fazer os gols aí e sair com o resultado.